A milha subiu para 1.281 o número de casos confirmados de febre chikungunya no Ceará em 2017. De acordo com a Secretaria de Saúde aqui do Estado, uma pessoa morreu em decorrência da doença. Com 705 casos, Fortaleza é a cidade com maior índice da febre. Uma pessoa morreu aqui na capital cearense. O município de Baturité, no norte do Ceará, aparece em segundo lugar no ranking da doença, com 208 casos confirmados. No período de 2014 a 2017, foram confirmados 18.096 casos de febre chikungunya, tendo 17.629 aqui em Fortaleza e 477 de outros municípios. Em todo o ano passado, foram 19 mortes na capital devido a patologias, além de 4 mortes que estão sendo investigadas sob suspeita da febre. A guiola.